Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje chegou Uma encomenda nova aqui no correio pessoal Vocês podem ver A outra bobina do TX Entrou água e a gente agora Comprou uma grande Olha o tamanho dela aí No vídeo de hoje A gente vamos tirar ela direitinho Para ver como é que veio E em seguida ligar O TX para ver se Funciona tudo direitinho E o próximo vídeo pessoal vai ser Sobre a profundidade que ela pega A gente vai fazer um teste de profundidade com a bobina grande Espero todos vocês É isso aí, vamos desenbrulhar aqui ligeirinho Para a gente ver Como vocês podem ver, veio bem embrulhadinho Vamos ver por dentro aí Acompanha a gente aí Olha pessoal Um trabalhinho aqui Mas a gente Já retirou Do saco Um saco protegendo Ainda veio essa outra embalagem aqui Parabéns para o vendedor Agora vamos ver Agora vamos ver se Se pega tudo direitinho É uma bobina para tesouro Vamos ver aí Do jeito Bem legal Olha aí pessoal Show de bola Até os passarinhos gostou Aqui no local que eu estou Tem bastante passarinhos Aves E eles fazem uma alegria Também Mais finalzinho do Itá Que vocês podem ver Pôr do sol É isso aí pessoal Agora vamos Putar ele aqui no chão Para ver se ele vai pegar Pegar as bateria aqui Pegar as bateria Pegar as bateria Pegar as bateria Pegou tudo direitinho É isso aí Até o próximo vídeo aí Tudo pegando O pratinho está pegando também É isso aí Até o próximo vídeo Assim se Deus permitir Forte abraço E até mais Fui 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 Obrigado.